E aí galera, vocês que curta a TV Social Media pelas redes sociais, não pode perder. Aqui, dia 4 de outubro no Terminal Turístico de Jean e Wendel. Vai ser mais ou menos assim. Mesmo que você caia na minha cantada, Mesmo que você conheça um outro cara Na fila de um banco, tá de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você case sem se amar Depois de seis meses, um olhe pro outro Pois é, assim, sei lá Eu vou estar Esperando nem que já esteja velhinha Com 90 viúvas sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Não vou me importar Tchau Tchau Tchau, tchau